E atenção, minha João Pessoa, um homem foi baleado hoje de manhã no bairro do Grotão. A vítima foi atingida com quatro tiros e foi socorrida pelo SAMU. Betinho, nascimento de informações aqui no telão do Cidade em Ação, telão do povão, telão do povão. Cidade em Ação, Betinho. Atenção, minha Paraíba, amanhã de terça-feira estamos aqui na base do SAMU. Está aí a situação, é um homem que ele foi socorrido. Quatro tiros, veio com o Betinho, quatro tiros. Aperta o dedo, olha o botão, Betinho, do microfone, aperta o dedo, atenção. Olha, atenção, olha aqui a ambulância, quatro tiros, a polícia também está lá no local. Olha o pessoal do SAMU, o pessoal do SAMU, o pessoal do SAMU. Hoje eu encontrei inclusive um outro assistido, ambulância e um enfermeiro, um médico. Aqueles, lá no SAMU é o que dá, todo mundo escutando, acompanhando para ver o que está acontecendo. Já retorna aí, já retorna com o Betinho, o Cacau, vê aí por favor. A produção, quatro tiros, verifica o que é que houve aí nesse momento, atenção. Quatro tiros, quatro tiros, a polícia também ali no local do SAMU, olha. Olha só, o moído é grande, a gente vai trazer informações para você aqui. Daqui a pouco também a prisão de um homem suspeito, de praticar um crime, é já já. É no telão aqui do Cidade em Ação, é o telão. Voltamos para quem agora? Vamos para a Camboinha. Enquanto o Betinho organiza lá, eu vou para a Camboinha. É Verton Ramos dos Santos. 24 anos, olha. 24 anos, ele foi morto dentro de casa em Camboinha. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica. O Austin Luiz tem informações na tela, no telão do Cidade em Ação. O Austin Luiz. Um homem teve a casa invadida e sofreu vários disparos na noite dessa segunda-feira na comunidade de Camboinha, lá em Cabedelo. Se trata de um jovem de 24 anos, que indivíduos armados, um indivíduo armado chegou com revólver calibre .38 e desferiu ao menos 10 disparos de arma de fogo contra esse jovem. Todos os disparos foram à curta distância e alguns já foram efetuados quando a vítima já estava caída sobre o piso. Foi alvejada aqui no terraço, correu para a sala, onde caiu. Ainda tentou se arrastar em direção ao quarto, mas lá no quarto caiu sobre o piso e lá foi alvejado com mais disparos na região da face. Por enquanto foram encontrados alguns históricos de calibre .38, o que dá a entender é que um indivíduo armado chegou, desferiu vários disparos e depois recarregou a arma novamente. Alguns disparos se encontravam na região dorsal, acho que o indivíduo inicialmente deve ter sido abordado pelas costas, depois alguns disparos na região do tórax e o restante na face. Ele ainda tem alguns disparos na região dos braços, que caracteriza tentativa de defesa, não é, lesões de defesa? A vítima, Everton, de 23 anos de idade, ele estava residindo ultimamente com a mãe da congenitora e nessa noite ele se encontrava em casa, no momento em que os demais familiares também se encontrava. Relato de familiares, chegaram quatro indivíduos devidamente armados. Um ficou na porta e três adentraram no interior da residência e logo que foi chegando, atiraram na vítima, onde havia óbito. A perícia constatou aproximadamente 10 tiros no corpo da vítima, calibre .38. No momento nós não temos informações a mais. E aí foram lá, foram se vingar, foram se vingar, essa é que é a verdade, se vingar dele. E atenção porque eu volto para Betinho, Betinho sobre o baleado que a gente trouxe agora direto, direto do bairro do Grotão, aqui Betinho, Betinho Nascimento, é contigo, apertando o dedo agora lá no microfone Betinho, no telão do Cidade de Ação, telão de Ação. Atenção minha Paraíba, amanhã de terça-feira estamos aqui na base do SAMU, as informações é de que um homem foi trazido para cá, socorrido por terceiros, ou seja, moradores lá da região do Grotão, ali na feira do Grotão, perceberam o que aconteceu desse homem que foi baleado, pelo menos quatro tiros e ele foi socorrido, trazido aqui para a base do SAMU por essas pessoas. Ele está nesta ambulância agora, recebendo atendimento, é uma unidade de suporte avançado, ou seja, uma UTI móvel para socorrer esse homem que tem aí aparentemente entre 35 e 40 anos de idade. Capitão Freitas, Polícia Militar já recebeu a sua ocorrência, o que a gente pode resumir desse trabalho sendo realizado agora pelo SAMU e também do que já se tem de informação através da Polícia Militar? Fomos solicitados justamente para esse local, pois o indivíduo foi já deixado aqui nas proximidades do posto do SAMU, ele está sendo atendido, a gente tem informações preliminares do veículo que trouxe ele, então a gente vai fazer nossas diligências em busca desse carro para obter mais informações e ele está sendo socorrido, ainda não podemos informar ainda o estado de saúde dele, pois está sendo feito os primeiros socorros, posteriormente a gente vai saber e informar a Polícia Civil para que diligências mais detalhadas sejam feitas. Como a ocorrência aconteceu agora, comandante, tem como a gente ter mais informações, detalhes ainda não, de quem é ele, como é que foi essa situação dele ser atingido? Ainda não identificado e o local também de onde ele veio, ainda não é preciso, então chegam informes aos poucos, mas ainda não é verdadeira, não é certeza ainda saber de onde veio, onde foi ocorrido esses disparos, então a gente não pode ainda informar esse detalhe. Agora o procedimento é acompanhar inclusive a ambulância até o trauma, né? Isso, prestar esse apoio, porque é invito pela segurança dele e da equipe que está fazendo o primeiro socorro e em seguida a gente fazer diligências no local, buscar informações se ele estiver ainda consciente, esperamos que sim, que ele possa nos dar alguma informação que nos ajude a complementar as diligências. Muito obrigado, capitão, pelas informações. O capitão Fritas conversando com a gente, está na base do SAMU, acompanhando essa ocorrência amanhã desta terça-feira, amanhã movimentada por aqui, isso porque esse procedimento não é normal, mas as pessoas, em um carro inicialmente, um carro branco, pessoas que estavam lá neste carro, nas proximidades, acionaram esse veículo, esse carro parou no local e o que aconteceu? Colocaram esse homem atingido por pelo menos quatro tiros. As informações que repassaram aqui, que foi visualizado, são pelo menos três tiros na cabeça, três tiros na cabeça e um na região torácica, o que a gente já imagina que o estado de saúde desse homem é grave, até porque o procedimento que é realizado aqui na unidade de saúde avançada, nessa USA, do SAMU, é um procedimento que aparentemente a vítima está sendo entubada e isso demonstra que a situação dele é grave. Como eu disse, são pelo menos quatro marcas de tiros aqui pelo corpo, onde três dessas marcas, três desses ferimentos são na região da cabeça. Ele chegou aqui inconsciente, ele passa por procedimentos aqui médicos de emergência pelo SAMU, as equipes, inclusive, uma força-tarefa montada para salvar a vida desse jovem, desse homem. Não há informação do que aconteceu, os detalhes é de que ele acabou sendo baleado ali, baleado ali na região da comunidade Nazaré, nas proximidades ali da Feira do Grotão, na zona sul de João Pessoa, e agora ele recebe todo o suporte do SAMU, das equipes aqui no local, realizando os procedimentos para socorrer essa vítima. A situação é grave, essa demora toda é pelo procedimento de salvar a vida desse homem. Essa ambulância é uma ambulância preparada, essa ambulância é justamente uma ambulância que ela é pronta para casos mais graves, uma ambulância que sempre tem um médico à disposição e essa ambulância é uma UTI móvel, o que significa que ele já vai sair daqui entubado, já está recebendo medicamentos ali, o Pedro Neto vai vir para cá para dar um zoom e mostrar ali os medicamentos que já estão sendo dados aqui a esse homem, ele está sendo medicado justamente diretamente na veia após ser atingido por esses tiros. Repetindo, em média quatro tiros, a situação dele é grave, ele vai ser socorrido para o hospital de trauma de João Pessoa e a gente vai estar acompanhando tudo e você que acompanha a TV Arapuã vai estar junto com a gente e vai ficar bem informado e atualizado sobre essa situação. Ele está dentro da ambulância, é uma equipe grande, é uma força de tarefa montada para socorrer esse homem que foi atingido por tiros na região do Grotão, aqui em João Pessoa, ali próximo à comunidade Nazaré. Médicos empenhados, condutores, socorristas aqui, técnicos e enfermários, enfermeiros também, agora a gente observa ali que está sendo trocado o medicamento, a médica ali está colocando um novo medicamento para que esse homem tenha todo esse suporte de saúde necessário para que seja socorrido, a informação de que ele estava inconsciente, a informação de que ele está sendo entubado nesse momento, a situação seja grave, foram três tiros ali na região da cabeça e isso de fato deixa essa ocorrência com maior gravidade. O que é que acontece? Ele está sendo entubado nesse momento e a gente vai acompanhar esse trabalho do SAMU, tanto aqui no local, depois que o procedimento foi realizado, as viaturas da polícia militar que estão posicionadas aqui, apoiarão durante o trajeto, durante a BR, chegando no trauma e a gente vai estar acompanhando e daqui a pouco eu vou trazer as informações completas e também esse socorro, esse trajeto que será feito aqui do SAMU até conduzir essa vítima de disparos de arma de fogo, vítimas de tiros aí pelo corpo até o hospital de trauma de João Pessoa. Com imagens do Pedro Neto, aqui repórter Betinho Nascimento, atualizando a Paraíba inteira através da TV Arapua. Olha, minha gente, aqui a movimentação, vocês viram o pessoal do SAMU, o SAMU, eu quero até abraçar todos que estão agora no SAMU assistindo o nosso programa. É o maior carinho eu tenho o pessoal do SAMU, eles são realmente profissionais de coração, coração. Eles veem o ser humano como ser humano, independentemente de quem levou um tiro, de quem está acidentado, eles não perguntam quem é você, quem é, eles são profissionais de coração. Eu vou com o Betinho agora na chegada do trauma. Aqui Betinho, na chegada do trauma. Solta aqui Betinho na chegada do trauma, vamos! Acaba de chegar aqui no hospital de trauma de João Pessoa, a ambulância do SAMU, a unidade de suporte avançado e duas viaturas da polícia militar, que atua no 5º batalhão, após esse homem ser atingido por tiros ali no bairro do Grotão. A gente já trouxe informações iniciais direto da base do SAMU, para onde ele foi levado inicialmente, e agora a gente traz informações aqui direto do hospital de trauma de João Pessoa. Isso porque, depois os procedimentos médicos de emergência lá no local, realizado pelo SAMU, agora a gente observa a chegada deste homem que foi baleado aqui no hospital de trauma de João Pessoa, no início da tarde desta terça-feira. As informações dão conta de que ele foi atingido por dois tiros, atualizando, dois tiros no braço, dois no tórax e um na região da face. Por isso, ele chegou um pouco inconsciente, mas estava acordado. Não estava orientado, mas estava acordado. Agora, depois do procedimento de trazer essa vítima aqui para o hospital de trauma de João Pessoa, ele será conduzido aqui para os atendimentos que acontecem agora no hospital de trauma de João Pessoa, através das equipes, as equipes médicas aqui que atuam no hospital de trauma da capital paraibana. Um homem ainda não identificado, aparentando aí ter entre 35 a 40 anos de idade, ele dando entrada agora no hospital de trauma de João Pessoa. A situação era bem delicada, passou por procedimentos de urgência lá mesmo, na base do SAMU em João Pessoa, e agora está recebendo aqui, vai receber, na verdade, esse atendimento por parte da equipe médica do SAMU, aqui no hospital de trauma de João Pessoa. A gente vai conversar com o médico daqui a pouquinho, o médico do SAMU, que vai trazer mais informações sobre os procedimentos que serão realizados e se já foram realizados através da equipe de saúde do SAMU. Ressaltando também que a polícia, nesse momento, através de suas guarnições, o 5º Batalhão, que atua no bairro do Grotão, realizam, neste momento, procedimentos para prender as pessoas ou a pessoa que cometeu esta tentativa de homicídio, até então, tentativa de homicídio, porque o homem foi socorrido aqui para o hospital de trauma de João Pessoa, depois que recebeu esse atendimento inicial através da equipe do SAMU. A equipe está aqui no local, a ambulância está aqui no local. Procedimentos finais acontecem agora dentro da ambulância, para aí sim, esse homem ser levado. Olha só, estou acompanhando aqui na parte da frente, estou visualizando. Vem cá, Pedro. Chega aqui, Pedro. Vou ensinar grafite para a gente mostrar o procedimento que é realizado agora de a manta térmica. A manta térmica está sendo colocada aqui no corpo da vítima, ou seja, a situação, o trajeto para cá ficou um pouco mais grave. A equipe médica agora coloca aqui a manta térmica no corpo da vítima e essa vítima aí será atendida pela equipe do trauma de João Pessoa. É um procedimento que demonstra que a situação ficou um pouco mais complicada e eu recebi informações lá no trauma de que ele inicialmente seria entubado, ou seja, se é entubado é porque a situação é bastante delicada, repetindo que foram pelo menos aí cinco tiros, dois no braço, dois na região do tórax e um na região da face, na região da cabeça. E agora essa vítima dando entrada aqui no hospital de trauma de João Pessoa no início da tarde desta terça-feira, situação muito grave, muito sangue dá para a gente observar aqui, sangue inclusive na região da face e agora a equipe médica conduz esse homem para receber os atendimentos através das equipes do hospital de trauma de João Pessoa. Daqui a pouco vou trazer mais informações, eu vou trazer os detalhes ao vivo aqui, inclusive sobre o atendimento e esse procedimento final de colocar a manta térmica sobre a vítima, entender um pouco mais com a equipe médica que fez o procedimento aqui através dessa ambulância, a viatura, né, USA 01, que é a unidade de suporte avançado do SAMU. Com imagens de Pedro Neto, aqui repórter Beto Nascimento, acompanhando esse homem que foi baleado no Grotão ao vivo para a TV Arapuã e daqui a pouco trago mais detalhes com a equipe médica do SAMU. Vai. A gente está trazendo as informações, as equipes estão circulando, as equipes, tá? Porque a gente traz a informação para você aqui no Cidade em Ação, tudo que está acontecendo. Vem aí produção, por favor, eu quero, se tem algum repórter circulando com a gente, Betinho está ao vivo, Betinho com o médico agora para saber o estado de saúde, ele agora para saber como está o estado de saúde. Cadê Betinho comigo? Para saber como é que está o estado de saúde agora do rapaz que levou os quatro tiros, Betinho. Cidade em Ação Oi, Samuca, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a toda Paraíba. Vou começar aqui, já mostrar a equipe do SAMU, os guerreiros que todo dia saem de casa para salvar vidas. Eu vou conversar com o médico que fez o procedimento aqui junto com a equipe dele. Doutor, muito boa tarde. Qual o procedimento que a gente pode dizer que foi feito e como é que ele chega, o estado de saúde que ele chega aqui no hospital? Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Samuca, a todos que nos assistem. Ele passou por vários disparos de arma de fogo, né, nas costas, também tem no rosto, tem no braço direito dele, que o levou à instabilidade e rebaixou, precisou ser entubado e com isso perdeu a consciência, obviamente, né, a gente conseguiu estabilizá-lo lá ainda no SAMU. Uma pessoa o levou no carro, deixou ele lá e foi embora e a gente deu a quantidade do atendimento. Agora está aqui no hospital, vou passar por procedimentos cirúrgicos. O pessoal nem ficou lá, deixou e foi embora? Sim, deixou ele e foi embora. Nós não sabíamos o nome dele também, nem quem foi a pessoa que o deixou. Doutor, deu para observar a quantidade de disparos ali naquele procedimento que vocês fizeram? Onze. Onze? Onze disparos. Na maior parte dele está nas costas dele, tem na região do sal, lombar e cervical posterior, tem também na área de maxila na direita, que fica aqui, tem no braço dele também direito e dois no tórax esquerdo na lateral. A gente pode dizer que ele chega numa situação grave? Sim, a situação dele é grave. Após a parte cirúrgica de imagem, vai se ver o dano, que com certeza é grande. Muito obrigado, doutor. Me lembro o seu nome. Meu nome é Christian. Christian de Souza. Christian de Souza, o médico e aqui a equipe do SAMU, que fez o procedimento, trazendo a vítima aqui para o hospital de trauma de uma pessoa nesta terça-feira, ressaltando uma atualização, o SAMU, que neste caso, é de que a vítima foi atingida por onze tiros. Foram onze tiros, como o doutor bem ressaltou, foram onze tiros, inclusive a maioria nas costas, o que indica que ele correu nessa tentativa de homicídio. Estou te ouvindo, SAMU. Betinho, dá um abraço aí para meu primo, doutor Christian. Ele é meu primo. Diga a ele que é um abraço para ele. É primo meu, primo carnal. Dá um abraço nele aí. Diga a ele que eu estou mandando um abraço para ele, parabenizando. Foi criado um menino humilde e pobre, hoje é médico e é do SAMU. É um orgulho para a família. Dá um abraço nele, por favor. No meu nome, agora, Betinho. Agora, SAMU. SAMU que está mandando... Eu vou dar um abraço, literalmente, SAMU. SAMU, porque SAMU que está dizendo lá que conhece você, que é um menino humilde, criado com muito esforço, com muito carinho dos pais e é primo, é justamente. E hoje é um médico e ele está muito feliz de ver você conversando com a gente aqui. A situação é triste, mas faz parte do trabalho, mas ele está ressaltando esse crescimento profissional de você. Estamos trabalhando juntos, né? Você está aí, do lado da câmara, todo lado de cá, salvando. Mas o importante é que a gente, conjuntamente, está fazendo o bem pela Paraíba, né? Um abraço, é verdade, é verdade, SAMU, que está aí, então. É, não é um momento difícil, mas eu vou dar um abraço, né? Que isso é bacana, ele se sente honrado também. Ele é meu primo, foi criado com todo sacrifício no bairro do Açude, em Santa Rita, com todo sacrifício. Agora, era um menino estudioso. Ele passou para odontologia, passou para engenharia, mas ele só queria ser médico. Aí, passou para medicina na Universidade Federal da Paraíba. E hoje, ele é médico, é um grande médico. Ele trabalha em alguns PSF e é médico também do SAMU. Então, é um orgulho para todos nós, para a família toda, né? Ele é sobrinho do meu pai. Então, é um orgulho para toda a família. Então, eu me sinto feliz por isso, né? Ter um primo que realmente cresceu na vida estudando. Um abraço, primo. Olha, o pai dele é marinésio, foi vereador lá em Santa Rita também. O outro cara, 100, 10, né? 10 não é 100. 10 não é 100. 10 não é 100. 11 não é 100.